Se você pensa em comprar gemas, bênção de Genshin Impact ou até mesmo conteúdo de outros jogos, Rei dos Coins é pra você. Link vai estar aí na descrição pra vocês darem uma olhada. Olá senhoras e senhores, eu sou o Player e hoje você vai saber se realmente vale a pena pegar Shial pra sua conta em Genshin Impact. Nesse vídeo você vai saber de tudo sobre esse personagem, sobre seus talentos, melhores lanços, melhores artefatos, em que equipes que ele se encaixa e também os motivos pra você não pegar esse personagem. E com isso você vai conhecer todo o poder do nosso maravilhoso Shial e você vai pensar se realmente ele vai valer a pena você gastar suas gemas e você vai conferir tudo isso agora. Estamos aqui com o nosso queridíssimo Shial, ele que é um DPS do elemento Anemo que causa muito dano a partir das suas habilidades, principalmente colocando a sua máscara que aí ele imbui sua lança com o elemento Anemo e com isso ele consegue lançar ataques inversivos sozinhos, pulando uma altitude muito absurda, tendo vários golpes super incríveis com animação, né? Vocês se entenderam, o Shial é muito bravo e também um dos personagens mais populares do jogo, mas vamos explicar melhor sobre ele. O Shial é o personagem 5 estrelas do elemento Anemo que utiliza uma lança como sua arma principal. Primeiro vamos explicar sobre seus talentos que eu acho que é muito importante você entender sobre seus talentos, porque aí você sabe se você vai gostar do personagem ou se é melhor você pegar um outro personagem na sua conta. Primeiramente temos o seu ataque normal que é igual a todos os outros personagens, é de lança, mas o que é importante nesse ataque normal seria o seu ataque imersivo, porque que nem eu mostrei anteriormente, ele utiliza esse ataque imersivo, logo o seu ataque normal é meio importante justamente por causa disso, né? Então sim, você vai precisar da importância nesse ataque normal. Em seguida temos a sua habilidade elemental, que é uma habilidade simples, né? O Shial avança causando dano Anemo nos inimigos que ele passar durante esse avanço, causando um dano muito alto mesmo. Ele possui duas cargas pra isso. Isso ajuda até de certa forma você causar muito dano com a sua habilidade elemental, como também te ajuda você ter mais energia pra você utilizar a sua máscara a todo momento. E pra te ajudar você a aumentar mais dano ainda temos a sua passiva queda do céu, que quando você libera a sua habilidade elemental, o próximo uso você aumenta o dano em 15% e isso pode se acumular até 3 vezes. Por que até 3 vezes e tem duas cargas? Porque na sua constelação meio que ele libera 3 cargas da sua habilidade elemental e você pode dar 3 cortes de uma vez só. E por último temos a sua ultimate, que faz o Shial ser extremamente poderoso, que faz ele brilhar da melhor forma possível, que faz ele ser diferencial dos outros personagens, que é chamado Conquistador do Mal. O Shial ele coloca sua máscara, e a partir dessa máscara ele aumenta todo o seu poder, aumentando toda a sua força, fazendo até deuses e demônios tremerem. E com a máscara do Yaksha, ele aumenta consideravelmente a capacidade de salto do Shial, com isso ele consegue lançar ataques imersivos sozinhos, ele aumenta a área de ataque dele e o seu dano, e além disso converge todo o dano do seu ataque normal, do seu ataque agado, e também do seu ataque imersivo em dano anemo. E, né, pra ter todo esse poder, pra possuir toda essa força, ele drena a sua vida continuamente enquanto está utilizando a máscara. Mas esse ultimate é algo muito interessante, é algo incrível por si só, porque justamente o Shial ele consegue causar muito dano, principalmente nos seus ataques imersivos, que é a maior fonte de dano a seu ultimate, e é onde você vai extrair o máximo de potencial desse personagem. E pra te ajudar a causar mais dano ainda, porque justamente o Shial é um personagem anemo, ele não faz reações mentais, temos a sua passiva, Domador de Demônios. Enquanto o Shial está com a sua máscara, todos os danos causados pelo Shial são aumentados em 5%, e isso aumenta em 5% a cada 3 segundos. Você pode chegar até 25%. Logo, quanto mais tempo você passa com a máscara, mais dano você vai conseguir causar em seus inimigos. É por isso que geralmente, no começo, quando o Shial tá ultado, você não vê aquele dano assombroso, mas quando tá no finalzinho da ultimate, você vê o Shial causando um dano gigantesco mesmo, e aí que você extrai o máximo de potencial desse personagem. A partir de tudo isso, vocês devem ter entendido um pouco mais sobre a gameplay do Shial, né? Que é toda voltada a partir da sua máscara, da sua ultimate, dele sempre gerar muita energia, pra que a toda hora você utilize o ultimate, aumente seu dano, coloque o elemento anemo na sua lança, e consiga a todo momento causar ataque imersivo, atrás de ataque imersivo, pra você causar muito dano, e é um dano de certa forma em área, e acaba que o Shial é muito bom a partir disso, né? E qual seria a ordem de você upar seus talentos? Muita gente pensa em upar a primeira sua ultimate, mas não, isso tá errado. O primeiro que você tem que upar, seria a seu ataque normal, porque justamente você aumenta o dano dos seus ataques imersivos. E logo em seguida, você uparia a sua ultimate, porque a sua ultimate aumenta muito mais o seu dano, e por último, você pode upar a sua habilidade e tal, que não é tão necessária assim pra você upar, né? Mas se você quiser causar o maior dano possível no Shial, você pode upar a habilidade, com certeza vai causar o maior dano possível. E agora vamos pros seus artefatos, e como vocês já podem ver aqui, temos o conjunto perfeito pra ele, que seria o Além Vida Sinagro, né? Que é o meio que novo conjunto feito pra ele, que agora combina 100% com esse personagem, e vai ser esse set que você vai farmar pra esse personagem. Porque justamente com duas peças te dá 18% de ataque, e com quatro peças, depois de você lançar o seu Supremo, você desencadeia o efeito Luz Nascente por 16 segundos, e o seu ataque será aumentado 8%, e quando a sua vida diminuir, o seu ataque aumentará em 10%, e isso pode acumular até quatro vezes. A partir disso, esse artefato é o que extrai o máximo de potencial do Shial, porque justamente o Shial que ele mais precisa seria de ataque, porque as suas passivas dos seus talentos, já fazem com que você aumente muito o seu dano. Logo, esse artefato aqui ajuda que você cause mais dano ainda. É claro que temos outras opções, né? Meio você misturar um ataque por 100% e colocar um Sombra Verde, que aí o Sombra Verde aumenta 15% seu bônus de dano a Nemo, né? Que era meio que uma build antiga pro Shial, mas eu não recomendo, porque o Sinabra é muito melhor. E a última opção que teríamos seria o novo set que saiu, que seria o Crônicas do Pavilhão do Deserto, que com duas peças te dá 15% de bônus de dano a Nemo, e com quatro peças, quando você lança um ataque carregado, você aumenta a velocidade do seu ataque normal, que isso é meio que inútil pro Shial, mas a questão é a seguinte, que você aumenta o dano dos seus ataques normais, carregados e imersivos em 40% durante 15 segundos. Logo, também é um set muito bem-vindo, mas, né, com certeza o melhor seria o Além Vida, né? Combina perfeitamente com o Shial e foi feito pra esse personagem. E quais seriam os seus status, os seus sub-status? Começando pela tiara, você vai procurar dano ou taxa crítica, né? Lembrando sempre, quando eu sempre falo em todo vídeo, que eu vou falar de guia de personagem, no mínimo 50% de taxa e 100% de dano crítico, pra que você cause um dano equilibrado, né? Cálice, com toda certeza, bônus de dano anemo, nem precisa, sabe, ter dúvida nenhuma, vai ser esse cálice, esse bônus. No seu relógio, você vai utilizar ataque por cento, já que o Shial escala com esse atributo, quanto mais ataque, melhor. E como sub-status, né, você vai procurar taxa crítica, dano crítico, ataque flat, ataque por cento, e também recargo de energia é muito útil pra que o Shial tenha ultimates mais vezes, mas não é um atributo super ultra essencial. Agora vamos para as suas lanças, né? Que eu vou dizer pra vocês que o Shial tem diversos lanças que ele pode, sim, utilizar, né? Infelizmente, não temos tantas lanças assim, quatro estrelas, que são muito boas, principalmente em quesito free to play, né? Que eu já vou dizer pra vocês, se você não tem nenhuma lança forte com o Shial, né, seria melhor você pegar outro personagem, porque acaba que o Shial perde muito do seu potencial. Mas, né, temos algumas escolhas. Você pode ir lá na sua arma, três estrelas, lá embaixo, e utilizar uma borla branca, né? A borla branca é aquilo que quando você quer Ah, vou jogar com o Shial, não tenho lança. Você vai usar a borla branca por causa da taxa crítica, porque a sua passiva você nem vai utilizar. Então, como último recurso, temos a borla branca, que nem é tão boa assim. Como recurso de gacha, temos a lança de minilite, que já combina mais com ele, né? E você aumenta, tem ataque nos seus status principais, e na sua passiva, você aumenta o ataque do seu personagem, também a taxa crítica, dependendo de quantos personagens de Lue você tem na sua equipe. Logo, é uma lança dependente do personagem de Lue, e o Shial, de certa forma, ele também conta. Outra opção, quatro estrelas, temos a lança do penhasco obscuro, que eu devo dizer pra vocês que não é a melhor lança possível, e também não compensa você gastar suas moelas a paimão por essa lança, seria muito melhor você pegar, por exemplo, um personagem do que essa lança ruim, que você pega uma hora e nunca mais usa, que nem é o meu próprio caso. E também temos a opção do passe, que seria a lança do duelo, né? Que vai te dar a taxa crítica nos seus status principais, e na sua passiva, se houver dois inimigos ao redor, o ataque é aumentado em 16%, e a defesa aumentar em 16%, se houver menos de dois inimigos, o ataque é aumentado em 24%. É uma lança muito boa, vai servir muito bem, caso você queira pegar o Shial, e não tenha nenhuma lança aí na sua conta, mas já vou dizer que não é tão bom assim, você pegar uma arma do passe, né? Gastar todo esse dinheiro por uma arma, é triste. Mas se você já tiver aí na sua conta, com certeza vale a pena você utilizar no Shial. E agora vamos para as lanças 5-3, a primeira que eu tenho que comentar seria a subjugadora de Calamidades, que sim, é uma lança muito boa para você utilizar com o Shial. Imagina você ter essa lança aí na sua conta, que nem o meu caso. Então, essa lança te dá um ataque básico altíssimo, te dá ataque por cento em seus status principais, e na sua passiva, você obtém um bônus de dano de todos os elementos, em 12%, e após usar sua habilidade em tal, você aumenta seu ataque. Se o personagem estiver fora do campo, você aumenta mais ainda o seu ataque. Logo, é uma lança que vai combinar com o Shial, mas não vai ser provavelmente a melhor lança possível, né? E é claro que também temos a opção da lança de Jade, que querendo ou não, é a lança assinatura do Shial, que nela nos seus status principais dá taxa crítica, e na sua passiva, quando você acerta o inimigo, você aumenta o seu ataque. Isso pode se acumular até 7 vezes. E, né, você vai conseguir causar muito dano com o Shial, é uma lança que combina perfeitamente com ele, que eu, infelizmente, não tenho na minha conta, porque eu queria ter, mas eu não consigo, né, nem pegando através de mochileiro, porque, sim, essa lança você consegue pegar através do mochileiro, e também, né, é uma lança muito boa, que vai fazer com o Shial. É uma das lanças mais estáveis que tem. Você vai conseguir causar um dano constante. Mas é claro que, se você busca um poder bruto, se você busca causar o maior dano possível, a melhor lança pra ele seria o Báculo de Roma, porque te dá um dano crítico altíssimo, você aumenta sua vida em 20%. Além disso, quando você equipar essa arma, você recebe um bônus de ataque baseado na sua vida máxima. E quando você está com menos de 50% de vida, esse bônus aumenta mais ainda. Logo, é a melhor lança pro nosso querido Shial, né, mas tem alguns requisitos pra você utilizar a lança, como, por exemplo, healers. Você não pode utilizar tantos healers assim por causa do buff dela, mas, né, quando esse buff está ativado, você consegue causar um dano gigantesco. Então, com certeza, é a melhor arma que você poderia utilizar com ele, mas a arma mais equilibrada seria a lança de Jade. E é claro que, se você pensar, se vêm mais lanças futuras pela frente, o que vai favorecer o Shial? Pensando mais em taxa crítica, dano crítico, ataque por cento, lanças que te dão na sua passiva ou aumento do dano do seu ataque imersivo ou aumento de ataque, vão servir muito bem com esse personagem. Agora vamos pras composições do nosso queridíssimo Shial. E lembrando sempre que a gente sempre quer deixar o Shial o mais forte possível, logo precisamos de personagens pra aumentar a força dele. Também queremos personagens pra que ele gere, gerem muita energia pro Shial, pra que a todo momento ele consiga utilizar seu ultimate. E a partir disso, vamos pensar nas composições que ele pode entrar. E como vocês podem ver aqui, temos a clássica composição, que eu acho que a maioria do pessoal usa principalmente uma composição mais free-to-play pra ele, também de certa forma um pouco cara, porque precisa de dois personagens muito fortes, que seria tanto a Xiangling e também o Benete, né? E nessa composição a gente tem uma ressonância de Pyro pra aumentar mais ainda o ataque do nosso queridíssimo Shial. E você tem a Sucrose, que seria a bateria do Shial, porque a Sucrose é uma das melhores personagens pra gerar energia de anemo, e com isso você consegue utilizar o ultimate do Shial mais facilmente, né? E meio que é uma composição fácil de você utilizar, né? Benete, que tem uma ultimate que aumenta o seu ataque, cura muito bem o Shial, a Sucrose pra gerar energia, fazer o controle de grupo, deixar os inimigos mais perto pra que o Shial consiga lançar os ataques imersivos mais facilmente, e a Xiangling só pra causar um dano extra, né? Uma equipe de certa forma formidável, que também você pode dar de certa forma uma mudada, né? Você pode dar uma trocada, por exemplo, trocar a Sucrose pela nossa queridíssima Faruzan, né? Que é uma personagem que veio na versão 3.3, né? E meio que é uma personagem feita pra ser suporte do elemento anemo, né? Porque ela te dá, ela na sua ultimate aumenta o seu bônus de dano anemo, tira a resistência anemo dos seus inimigos e aumenta diretamente o seu dano anemo do seu personagem. O único problema que eu vejo na Faruzan é o inquisito de gerar energia, né? Porque ela não é uma Sucrose, logo ela não vai conseguir gerar tanta energia assim pro Shial. Mas, de certa forma, se você tiver umas constelações a mais, tiver mais uma recarga de energia com o Shial, dá sim pra utilizar a Faruzan junto com o Shial e aí sim o Shial vai conseguir causar um dano gigantesco junto com a Faruzan. Outra mudança que também podemos fazer nessa composição é tirar a Xiangling e colocar, por exemplo, o Zhongli. O Zhongli vai proteger o Shial, né? E pelo qualquer tipo de ataque ele possa receber e também vai fazer com que você cause mais dano com o Shial porque justamente o escudo do Zhongli tira a resistência elemental dos seus inimigos. Logo, você vai conseguir causar muito mais dano também. Você pode colocar um artefato dele que nem Millilith, que o Millilith consegue aumentar mais o ataque dos membros da sua equipe e o Shial também causar mais dano ainda. Logo, é uma equipe muito boa, muito forte. O único problema é, lembrando sempre, você pensar na recarga de energia do Shial porque sem recarga, sem ultimate, o Shial vira basicamente o personagem em quatro estrelas, devo dizer pra vocês. Então, a toda hora, o Shial precisa estar com a sua ultimate ligada. A próxima equipe que temos seria uma equipe formada por uma dupla de gel, sendo o Albedo e o Zhongli, que é uma equipe clássica do Shial, desde que mudaram a ressonância de gel pra aumentar a força do seu escudo, também aumentar o dano dos seus personagens e quando eles estão utilizando o escudo, e também você tira resistência gel dos seus inimigos, logo o Albedo consegue causar dano. É uma equipe muito forte porque você tem o Albedo que é um seu DPS que você só coloca a flor de gel em campo e já tá bom, ele já vai causar o dano extra junto com o Shial, e você tem o Zhongli, que nem eu falei anteriormente, pra te proteger, pra tirar a resistência mental dos seus inimigos e também pra ativar a ressonância gel pra que você consiga causar mais dano. E por último, ainda temos a sucrose, pra você gerar energia pro Shial. Temos também outras opções que você pode colocar aqui, geralmente você pode colocar a Jhin, quando você principalmente tá enfrentando inimigos que ultrapassam escudos, a Jhin vai ser essencial ou até mesmo a Sayu também vai ser muito bem-vinda, caso você não tenha a Jhin aí na sua equipe. E por último, temos a compulação que você utiliza uma dupla de Cryo, que não é uma compulação tão utilizada assim, mas de certa forma é viável, principalmente se você tiver, se a Xiangling e o Benete estiverem ocupados em outras composições, e meio que você vai conseguir causar um dano alto, né, porque você vai ativar a ressonância de Cryo, que vai aumentar a sua taxa crítica, e com isso o Shial vai conseguir causar muito dano crítico, né, a gente tem, por exemplo, a Diona, que é uma boa healer, vai te dar escudo pro Shial, e a gente tem um sub-depete Cryo, pode ser Rosária, pode ser Caia, pode ser Ganil, e por aí vai, né, e até mesmo pode ser a Laila, o que importa mesmo é você aplicar esse elemento Cryo e conseguir causar o maior dano possível com o Shial. É uma equipe boa? Talvez, né, mas com certeza não é a melhor equipe que você pode utilizar com esse personagem. Depois de tudo que eu falei sobre Shial, sobre as responsabilidades, talentos, artefatos, equipes, será que realmente vale a pena você gastar sua gema? Será que realmente vale a pena você ter o Shial na sua conta? Na minha humilde opinião, se você gosta muito do personagem, se você está preparado para ele, se você tem uma boa lança para utilizar com ele, se é na lança de Jade, se é na lança de Roma e por aí vai, sim, vale a pena você pegar o Shial porque com certeza você vai conseguir causar um certo dano, você vai ter composições fortes para ele, né, e você vai conseguir passar tudo de Genshin Impact. E mais, só que também tem outro tipo de problema, por exemplo, o Shial atualmente não é um dos personagens mais otimizados do jogo, você precisa ter recursos na sua conta para que o Shial funcione. Lembra que eu falei lá nas suas lanças? Ah, se você não tiver nenhuma lança na sua conta, você vai ter que utilizar a Borla Branca, né, e a Borla Branca não combina nada com o Shial. Então é meio que é isso, né, você fica em quesito mais de otimização. E também a gente tem que pensar um pouco na sua gameplay, né, porque querendo ou não, o Shial, ele tem uma gameplay repetitiva de você ficar ativando as suas habilidades mentais, depois ativando a sua ultimate, depois você ficar lançando ataque imersivo. Isso é um ciclo infinito. Pense um pouco, testa um pouco a sua gameplay e vê se realmente é do seu agrado. E o último motivo para você não pegar esse personagem seria os próximos que estão chegando, os que estão perto dele até mesmo. Temos a nossa magnífica Rutal, né, que está do lado, está na versão 3.4, que pode ser um personagem bem acessível para a sua conta, mas a Rutal também entra no mesmo caso do Shial. Ela tem uma build muito cara mesmo, então talvez a Rutal não vai ser a melhor opção se você for iniciante, mas se você for um jogador mais final do jogo vai ser muito bom para você. A gente também tem a Elan, que é uma excelente aplicadora do Elan to Hydra, que vai causar muito dano mesmo na sua habilidade mental, na sua ultimate, e por aí vai. Também pode ser uma boa opção para a sua conta. Temos até mesmo o Haitan, né, que de certa forma ele tem uma jogabilidade que é bem divertida, ele vai ter uns combos bem interessantes e também umas equipes muito boas se você jogar com ele. Então, talvez o Haitan vai ser melhor do que o Shial em certos esquisitos de gameplay. E também temos os próximos personagens que vêm pela frente, né, que talvez vai ser melhor para você. Então, a gente tem que pensar muito nesse sentido para que você, por si só, escolha o melhor personagem para a sua conta e também escolha o personagem que é mais divertido para você e que você, sabe, meio que se divirta em Game of the Impact. E você, vai pegar o Shial para a sua conta ou você vai guardar para outros personagens? Me diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho. Lembrando que eu estou em outras redes sociais que não estão ainda em adição para vocês darem uma olhada e eu vou deixar o vídeo aqui para vocês clicarem. É só clicar. Então, galera, até o próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Tchau!